E aí pessoal, beleza? Mais uma vez de óculos e barbudo. E por que que eu tô de óculos se tá chovendo? Vamos lá, vou contar o segredo aí pra vocês. A câmera fica nessa direção aqui, do cantinho. Eu tô gravando com o celular. Então, se eu olhar pro cantinho, vai dar impressão... Vai dar impressão não, vocês vão perceber que eu não tô olhando pra cara de vocês, essa é a impressão que dá, né? Que parece que eu não tô integrado com o vídeo, que eu tô com a visão desviada, ou que eu tô mesmo, sei lá. Então, eu uso óculos porque eu consigo olhar pra câmera, tô olhando de lado, não tô olhando pra tela agora, mas vocês têm a impressão que eu tô olhando pra vocês. Entenderam? Entenderam o segredo? Então, galera, é o seguinte. O vídeo de ontem, pelo jeito, teve bastante aprovação, o pessoal deu bastante like. Mas peço ainda que continue com essa de dar like. Quanto mais like, eu vou saber que tá sendo válido de alguma coisa pra alguém. E foram muitas, muitas e muitas perguntas, mais ou menos, pouco mais de duzentas, duzentas e pouquinhas perguntas. Então, é muita coisa pra responder. E como falei pra vocês no início dessa ideia, eu vou tá selecionando de três a cinco perguntas pra tá respondendo. Só que tem perguntas que são... a resposta acaba sendo muito completa. Muito completa não, muito grande. Então, devido a ser um vídeo grande, ficaria chato eu fazer um vídeo com três respostas gigantes. Então, ficando um vídeo gigante. E é desconfortável que eu acabo perdendo até a minha linha de raciocínio. Eu sou meio fora da casinha, eu acho. Mas é o seguinte. Então, eu tô selecionando as respostas de mais fácil, com resposta mais curta. E as maiores, eu vou tá separando as que eu vi que tem umas perguntas bem legais. Vou tá separando e de vez em quando eu vou fazer um vídeo único, respondendo somente aquela pergunta que eu achei. Tá certo? Então, eu posso fazer, sei lá, cinquenta vídeos com respostas mais longas, entenderam? E lembrando que tem casos que acontecem que eu não consigo dar uma resposta pra tudo. Eu não conheço tudo de ponta a ponta. E não sei porque eu tô de cinco. Fiz outro carro parado. E dependendo do caso, vou tá perguntando pra doutora Marta da Help Vistos. Pra ver se eles me dão alguma luz, alguma pergunta que eu não tenho resposta. Corrigindo uma coisa que eu falei ontem, no vídeo de ontem, corrigindo não, acrescentando, você pode até conseguir o visto de trabalho pra cá, mas você tem que voltar ao Brasil, nem que seja um bate e volta pra poder trabalhar pra empresa que você tem conseguido trabalho aqui. Algumas pessoas podem ter tido a impressão que eu falei que é impossível conseguir emprego aqui. Não é impossível. Eu só falei que é muito dificultoso, não é pra qualquer um. Vamos dizer assim que a cada cem pessoas que tentem, talvez essas cem, dois, três consigam que tentaram. Então é uma porcentagem bem baixinha mesmo. Mas não é impossível. Tá certo? Mas hoje é o seguinte, eu selecionei quatro perguntas e vou estar respondendo essas quatro. E lembrando que se você tiver alguma pergunta e você quer deixar ela, deixe nesse vídeo de hoje. Se você fez uma pergunta antes que não obteve a resposta, se quiser copiar e colar ela aqui de novo até que obtenha a resposta, vá fazendo isso, tá bom? Então é o seguinte, gente. Tem o Ricardo Bianchini, que é da minha cidade, inclusive, lá de Araranguá. Projeto 51, tá dentro dos parênteses, deve ser talvez uma banda. Parece o nome de banda, né, Ricardo? Mas vamos lá. O Ricardo fez uma pergunta seguinte, fez a seguinte pergunta. Ele tendo uma empresa com bom giro, se isso facilita o visto? Bem, pro visto de turismo, não tem nenhuma regra setada, uma receita mágica pra você conseguir o visto. Não é porque você ganha, às vezes, 20 mil, que você vai ter mais facilidade do que alguém que ganhe mil. Isso vai muito do cônsul que esteja te perguntando, que esteja te entrevistando, e também do que ele venha a te perguntar. É claro que uma pessoa que ganha mais, tem um pouco mais de facilidade, porque se ele fizer a pergunta de quanto você ganha e o que você faz, isso já faz ele te ver com outro olhar, e ver que você tem um recurso financeiro maior. Porém, isso não descarta se você é um estudante, ou se você é uma pessoa, um trabalhador comum que ganha uma renda não mínima, mas assim, que ganhe um pouquinho acima do mínimo, que ele te faça a pergunta, por que você quer fazer essa viagem pros Estados Unidos? E você pode estar dando a resposta, foi um sonho da minha vida inteira, eu fiz uma reserva pra isso, e quero estar realizando ele. Então, vai do cônsul, não existe receita mágica pra você ter o seu visto concedido. Então, Ricardo, se você tem uma empresa com bom giro, isso pode facilitar um pouco sim, tá certo? No meu caso, quando eu fui, eu levei declaração de imposto de renda minha, declaração de imposto de renda da minha esposa e da empresa. O cônsul não me perguntou nada disso. Não precisei de nada disso, levei uma pasta cheia de documentos, certo? Mas não precisei de mostrar nada pra ele, a pó e corda é a minha cara. Então, vai do cônsul que esteja te entrevistando, tá bom? Obrigadão, Ricardo. E o Alan Silva fez uma pergunta ali também, quanto custa o aluguel de um quarto, de um apartamento de um quarto, de dois quartos e o preço de um basement? Bem, aqui a nossa região está bem, bem cara, bem cara mesmo. Por exemplo, lembrando que a minha região, pra quem não sabe, é a região de Boston. Então, um apartamento de um quarto, você vai pagar em torno de 1.400, 1.600 dólares, os mais em conta, entendeu? Você tendo sorte, pode encontrar até, sei lá, 1.300, tendo sorte. Dependendo da localidade onde você for pegar também, é claro, né? Lembrando que onde você for pegar, às vezes o aluguel pode ser mais em conta, porém, e isso é uma dica muito importante da gente, prestem bastante atenção. Vou abaixar um pouquinho o volume aqui. Às vezes você pega um aluguel em Worcester, certo? Que é um local que o aluguel é mais em conta. Porém, o custo do seguro, por ser uma cidade um pouco mais violenta, por ser uma cidade com um risco um pouco maior, o custo do aluguel pode ser um pouco mais reduzido, porém, às vezes, o seu seguro do carro aumenta consideravelmente. Então, preste atenção também nisso. Não esqueça que você não paga somente o aluguel, mas você também tem que pagar o seguro do carro. Se você tem dois carros, são dois seguros. E quanto maior a cidade, maior o nível de incidentes de roubo, ou, sei lá, carros passarem, alguém arranhar o seu carro, acontecer qualquer tipo de vandalismo, maior o preço do seguro. Então, prestem bastante... Prestem bastante... Eita! Prestem bastante atenção nesse detalhe, tá certo? Mas vamos lá, continuando. Aqui não, ou seja, eu vou supor que eu fosse responder aqui por onde ele me perguntou, que Everett, que é a cidade do DB, meu amigão do DB. Se fosse na cidade de Everett, por exemplo, de um quarto, então, eu entendo isso ali, com muita sorte, mil e trezentos, a mil e... mil e seiscentos dólares, apartamento de um quarto, com muita sorte, tá bom? Então, se você quiser encontrar pra hoje ainda, você encontra, porém, a dois mil dólares, você encontra facinho, vários apartamentos de um quarto, por dois mil dólares. Então, é salgado. Lembrando que essa região é uma região que ganha mais. A barba tá coçando, gente, tô desacostumado. Vou tirar a barba depois. No vídeo de amanhã, eu já tô sem barba. Vamos lá, então. E dois quartos, a partir de mil e quinhentos, talvez, dependendo do local também, mil e quatrocentos, a dois mil. E um basement. Muita gente pergunta do preço do basement, por causa que o pessoal de Orlando, comenta que o basement é mais barato. Aqui na nossa região, que agonia, essa barba tá me coçando, gente. É... A nossa região, o basement, não diferencia tanto o preço. Porque aqui o preço do aluguel é caro, então os donos, infelizmente, acabam se aproveitando disso e cobrando um preço mais alto. E os basement daqui não são igual os basement de Orlando, por exemplo, que é aqueles basement mal acabados. Não todos, vamos dizer assim, né? Eu tô falando um exemplo porque eu escutei isso em vídeo. O pessoal fala que lá os basement tem uns aquecedores, tudo lá embaixo fazendo uma barulheira, atrapalha tudo. Aqui já é um pouco mais bem cuidado. Quando eles preparam pra alugar o basement, por exemplo, eles dão um acabamento melhor, evitam esse tipo de problema de ruídos, porque sabem que tá cobrando preço normal. Sabe não, são inteligentes, sabem que se tiver um andar da casa, por exemplo, que tenha ruídos ou que seja desconfortável, o preço tem que ser mais barato do que os outros. Então o dono é inteligente, o dono pensa, vou deixar o preço igual os outros, então melhora um pouquinho a qualidade, tá certo? Então é isso aí, Alan Silva, essa é a média dos preços, o basement vai dar mais ou menos o preço do aluguel de um quarto, o basement de um quarto, então não muda quase nada. O Jean Vitor fez uma pergunta que já me fizeram algumas outras vezes. Se é vantagioso vir clandestino, literalmente clandestino, é quem atravessa de forma ilegal, entrando pela porta dos fundos, quebrando o telhado e entrando sem ninguém saber, como se fosse um ladrão, modo de falar, não é isso, tá gente? Quando você vem como turista ou de qualquer outra forma que você passa pela imigração, eles têm os seus documentos na mão, eles sabem que você entrou no país e que você está no país, mas se você vem por fora sem eles souberem, como fala ali, é um clandestino, eles não sabem nem que você existe. Em primeiro lugar, isso não é legal, isso vai atrapalhar muito a sua vida, pode atrapalhar muito mais, você pode ter muito mais dificuldade, por exemplo, vamos supor que você veio, você é um jovem, você veio pra cá, você veio clandestino, veio pra cá, conheceu uma menina que você gostou, vocês namoraram, se conheceram bem, Deus abençoa que vocês gostassem um do outro de verdade e que queiram se casar. E se vocês casassem, por você ter vindo clandestino, o processo é muito mais complicado pra você conseguir o seu documento de cidadão, por exemplo, ou seu green card, você vai ter muito mais dificuldade porque você veio clandestino, você tem que receber o perdão dos Estados Unidos. Então, não é legal nisso, mas se você já vem como turista e por algum acaso você não voltou e você encontrou uma pessoa que você realmente goste, que você casou com ela, o processo é bem rápido, pode ser que até na questão de três meses ou até menos, você já esteja com seu green card na mão, entendeu? Então, tem essa vantagem, que você tá entrando pela porta da frente, você tem um documento de identificação, mostrando um visa, que é um visto, que você tem autorização a ter entrada no país, entendeu? Então, não venha clandestino, não aconselhe o mesmo, nunca, certo? Além de ser muito perigoso e ser muito caro, que vocês sabem que esse povo que faz esse tipo de rolo aí cobra bem caro. Vamos lá. O César Palhari perguntou sobre a carteira de motorista aqui em Massachusetts, mais precisamente que em Boston, ele fez a pergunta. Muitas pessoas me fazem essa pergunta, eu tô respondendo as que são mais perguntadas, tá, gente? Então, por isso que eu tô tentando explicar um pouquinho melhor. Carteira de motorista, ele perguntou bem com a seguinte palavra, se um, nossa, falhou a palavra aqui, só um pouquinho, imigrante poderia tirar a carteira em Boston. Um imigrante pode tudo, o imigrante pode comprar um helicóptero, comprar arma, casaco, comprar o seu carro, fazer o que quiser. O imigrante pode fazer o que quiser. O imigrante ilegal, daí já não, entendeu? Então, tem a diferença de imigrante, imigrante ilegal. Tem muita gente que confunde isso, gente. Achando que imigrante, você chegou aqui no país de forma legal, você é um imigrante, legal, acho que você não pode ter vantagem nenhuma. O imigrante legal pode tudo. O imigrante ilegal que vai ter as restrições onde não pode ser feito nada. Augusto. Então, o imigrante ilegal, sim, vai ter as restrições e, inclusive, uma delas é não poder tirar sua carteira de motorista aqui no estado de Massachusetts. Então, imigrante pode tudo, imigrante ilegal tem suas restrições, incluindo imigrante ilegal, não pode ter carteira de motorista aqui no estado de Massachusetts. Tá certo? Quero ver se tem mais alguma coisa aqui. A princípio é isso, são quatro perguntas, o vídeo já tá dando quase 15 minutos. Peço a vocês que se vocês gostaram, deixe o seu like, isso faz toda a diferença pro canal, gente, porque se eu vejo que não tá tendo like suficiente, eu não me animo a tá gravando, não é? Eu não cobro nada de vocês por isso aqui, então, o que eu cobro mesmo é que você dê o like pra mim saber que o que eu tô fazendo, esse tempo que eu tô utilizando o meu, é de algum proveito, entendeu? Então, gostou? Deixe o seu like. Espero que tenha respondido as perguntas de vários de vocês, se não respondi a sua, necessariamente, aguarde que em breve eu posso estar respondendo e vá postando nos próximos vídeos. Talvez eu fazer esse quadrinho, vamos dizer assim, por enquanto, como eu tô fazendo temporário aqui no carro mesmo, até lá em casa, tiver do jeito que eu quero, que eu quero preparar um estúdiozinho, eu tô com dois casais de primo morando lá em casa, então, são dois casais com mais um filho, são cinco pessoas a mais lá em casa, até eles mudarem agora dia 20, e... então, meu espaço pra mim poder gravar com fundo, bonitinho, cheia dessa frescurada, eu não tô podendo armar e deixar do jeito que eu quero, tá certo? Então, em breve, esse quadro vai ser um pouquinho mais dinâmico, vai aparecer a fotinho de vocês, uma frescurinha a mais, tá certo? Então, gostou da ideia? Deixe seu like, agradeço a todos que assistiram até aqui, e até mais, gente, valeu, tchau, tchau! Tchau! Tchau!